Então galera, o vídeo que saiu ontem do Celestial Hanset, se você não viu, clica aí no card, foi o último vídeo, infelizmente, que o nosso querido editor Luan editou aqui no canal. A partir de agora ele não vai editar mais os vídeos aqui, ele teve os motivos dele, eu entendo, né? Mas é bem triste, né? Perder um soldado aí. E a partir de agora eu vou voltar, né? Vai sair como era antes, eu mesmo vou editar meus vídeos. Sei que eu vou ter que encaixar a um horário, porque meu tempo agora é mais corrido, mas eu não vou deixar vocês sem vídeo, beleza? Vou voltar aqui a editar meus vídeos, vou tentar organizar direito em um tempo. Antes eu quero agradecer ao Luan por tudo que ele fez, ele ajudou bastante. Foi um curto tempo que a gente passou aqui com o Luan, mas mesmo assim a gente viu o talento dele, ele sabe editar demais. E vamos desejar que Deus abençoe ele, prepare um outro emprego aí, um trabalho em algum outro canal, editando um vídeo pra outra pessoa, ou pra ele mesmo, que ele também tem um canal, se você não conhece, vou deixar o link aí pra vocês ajudarem a apoiar o cara no canal dele. Então é isso, é nóis, valeu Luan! E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trará pra vocês aquele quadro que vocês gostam muito, né? Das curiosidades óbvias de Ben 10, que cara, só os verdadeiros fãs de Ben 10 sabem dessas curiosidades. Então vamos ver se você é fã de verdade. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, vocês lembram do Bill Gax? Eu nunca ouvi falar. O Bill Gax, pra quem não sabe, ele é esse personagem aqui que aparece lá em Medezão do Universo, no episódio A Vengança é Minha. Tá, ele só aparece em um único episódio, eu até entendo, né? Mas quem é fã de verdade, lembra dele. Comenta aí, você realmente... não vale mentir, viu galera? Comenta aí se você realmente lembra do Bill Gax, né? Que é um personagem que a gente vê logo pelo nome, Bill Gax. Você do tempo lembra muito o Bill Gax. Então, no episódio ele é muito confundido, né? Ele mesmo fala, ah, todo mundo confunde, eu escuto muito isso, né? A aparência dele assim, o jeito dele se vestir, e o próprio nome lembra muito o Bill Gax. Você parece aquele cara. Aquele, o ser mais maligno da galáxia. Sim, todo mundo confunde. Mas o curioso é que ele é um ser humano normal, né? Ele é encanador, é, mas não é um encanador que nem o Vomax, que nem o Phil. Não, ele é um encanador que conserta cano mesmo, entendeu? Então, é engraçado, a gente nunca viu um encanador normal, e aí ele é o primeiro. E ele é um personagem, assim, que é de segundo plano, mas, de certa forma, ele é importante, né? Porque é o Bill que lava os banheiros na sede dos encanadores. Ou seja, se não fosse por ele, aí os encanadores não iam ter um banheiro de resposta e tudo mais. Então, ele tem sua certa importância, mesmo que seja por trás das telas, né? Bom, mas não é só ele que foi o personagem confundido com o Vilgax. Também tem mais outros dois. O segundo é a Helena Zagli. Que, cara, olha pra essa mulher aqui. Ela lembra muito, assim, o Vilgax, em quesito, assim, o aspecto dela e tudo mais. Até o jeito que ela fala, ela tem uma voz grossa, assim, de homem que, ó, não confundem. O próprio Derek, ele falou que ela tem essa voz grossa, só que ela não é transgênero, viu? Não confundam aí. Não é mais um personagem LGBT aí em B10, beleza? E o próprio nome dela é Vilgax, ao contrário, né? Helena Zagli, que, ao contrário, fica Vilgax. Por isso que o Ben até desconfiou que ela seria o Vilgax, mas não. Isso, acredito que seja só uma coincidência ou um pai ou uma mãe que tem mau gosto pra colocar nome nos filhos, né? Mas Helena, ela não é a única Helena aí da série, né? Já que, em termos também, a Helena Validus, ela tem, né? Alguns personagens que, eles têm nomes iguais na série. A diferença das duas Helenas é que a Zagli tem um H em Helena e a Validus, ela não tem um H. É Helena com um E. E, acredito que a personagem mais conhecida que foi confundida com o Vilgax é a Mi-Ax. É, o próprio nome dela também lembra Vilgax, assim como o Bilgax. E, no caso dela, ela é bastante conhecida por ter aparecido no filme do Ben 10 e o Segredo do Omnitrix, né? Sua primeira aparição, uma aparição marcante. Ela é um dos personagens principais ali, né? Que interage com o Ben, com o Tetrax, com a Gwen. Mas você sabia que ela não aparece apenas no filme? Até eu sabia! Ela retorna lá em Força Alienation, no episódio da Batalha Final Part 1, que é uma aparição, assim, bem rápida. Ela também tá bem diferente, né? Sábia e Celestias alterando o visual do universo, porque convenhamos. No clássico, ela era mais... Daniel não vai querer falar. Então eu falo, ela era mais gata da vontade de deixar de caçar só sapi em Celestial e devorar essa daí também, né? Enfim, ela aparece aí, mas pra quem pensa que essa é a última aparição dela, tá enganado. Não, ela não aparece no Supremação Alienígena, e sim em Homem do Universo, lá no episódio do Programa Mais Perigoso. E é o episódio que mais aparece as mulheres aí, aparece praticamente todas as personagens femininas, e ela aparece lá também. No Reboot, ela não aparece por causa que, no Reboot, a Lore é diferente. Em vez... Assim, foi a mesma espécie, né? Foi um Caimira Sugêneris que ajudou o Azimuth. Mas em vez de ser a Miax, foi o próprio Vilgax no Reboot que ajudou ele a criar o Omnitrix. Bem interessante isso, né? É uma quebra de expectativa. A gente pensa que no Reboot vai aparecer a Miax, mas não, na verdade, é o Vilgax mesmo ali. E a gente sabe que em Força Alienígena, Supremacia Alienígena e o Universo, todos os aliens agora, eles têm os olhos verdes, né? Mas você saber que tem um alienígena que não tem os olhos verdes, assim, tirando o Beecher, né? Por causa que o Beecher nem tem olhos, pra começar, né? Não tem olhos? Pra que serve um se não enxerga? A gente vê, assim, na transformação do Beecher no clássico, né? Que o Ben, ele fica com os olhos laranjas. Então, acredito que se o Beecher realmente tivesse olhos, né? As espécies do Vulpimans, eles tivessem os olhos normalmente, né? Acrediteu que, no caso do Ben, teria os olhos laranja, né? E, consequentemente, depois, seria verde, né? Mas como ele não tem olhos, então, né? Ele é a exceção. Agora, o Chama é o único alienígena que tem olhos, que aparece a Miax e a Miax e o Universo, que ele não tem os olhos verdes. É bem curioso a gente pensar isso. Só que, assim, isso dos olhos verdes não é algo que começou a partir de Força Alienígena. No próprio clássico, tinha alguns olhos que também tinham os olhos verdes. Se a gente for parar pra analisar, a partir da terceira temporada, todos os olhos adicionais, assim, claro, tirando alguns como o Glutão, o Gigante e também os aliens do futuro, né? O Cuspidor, o Chocante e o Guanarca. Só no caso do Chocante, que ele também tem os olhos verdes. Os demais olhos adicionais, todos têm os olhos verdes. Você for ver, né? O Bliss Wolf, o Snareho, o Frankenstrike, o Eden e o Mega Olhos, todos eles têm olhos verdes. E dos 10 originais, os únicos que têm olhos verdes são o XR8, o Ultra T, né? O único olho dele ali é verde, né? Os circunstos dele em si são todos verdes. E também o Massa Cinzenta. Massa Cinzenta? Ai, não! Dá um tempo! Vai cagar, moleque dos monstros! Não sei que ódio todo é esse para o nosso galvaniano, sendo que é você que deixa o alien ruim, por não entender o que você mesmo está raciocinando. E outra coisa que acontecia em Força Alienígena e em Supremacia Alienígena é que o símbolo do Omnitrix de todos os aliens ficava centralizado no peito. E o universo descobre que isso era causado por um mau funcionamento, né? Por causa que o certo é o Omnitrix estar em lugares aleatórios, que são lugares estratégicos. Porém, entretanto, contudo, todavia, em Força Supremacia Alienígena tem dois aliens que não têm o símbolo do Omnitrix ou do Supremacia Alienígena centralizado no peito. E não, não é o Massa Cinzenta. A gente vê aí na abertura aqui, bem pequenininho, mas ele tem o símbolo do Supremacia Omnitrix centralizado no peito, mas os dois aliens que não têm, e curioso que os dois aliens são relacionados, né? Que eles não têm o símbolo do Omnitrix e do Supremacia Centralizado no peito. Então, o glutão e também o cuspidor. O glutão, a gente vê que o símbolo do Omnitrix fica na barriga, enquanto o cuspidor fica meio que nessa calça dele aí, mas não é no peito, entendeu? Eles são os únicos aliens que não têm esse negócio do Omnitrix ou Supremacia Centralizado no peito. E os dois são relacionados por causa que o cuspidor é um dos protótipos do glutão. Bom, mas lembra que eu falei do Massa Cinzenta? Então, dos aliens do clássico, o Massa Cinzenta é o único alienígena que tem o símbolo do Omnitrix nas costas. Nenhum outro tem o símbolo nessa localização, entendeu? O Massa Cinzenta é o único que, acredito eu, que seja por causa que ele é pequenininho, aí o símbolo ficar assim no peito dele não daria certo, ia ficar esquisito, ia ficar grande demais pra ele. Tanto que, no reboot, eles voltam com esse negócio do símbolo do Omnitrix ficar centralizado no peito dos aliens, mas o único que não tem isso é o próprio Massa Cinzenta e também o Slap Bag, né? Porque o Slap Bag também fica pequenininho, né? Fora eles, os demais aliens têm o símbolo do Omnitrix no peito, que nem eram em Força Alienígena e em Supremacia Alienígena. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, inscreva-se no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!